Dia de prainha é dia de ganhar os trocados para o seu Zé. Fim de semana, ele e os colegas estão pelo balneário de Santa Helena em busca dos clientes. Sábado e domingo são os de melhor movimento. Gente de toda a região vem pra cá, inclusive os nossos vizinhos paraguaios. Depois de uma semana puxada na oficina em Marechal Rondon, o Adriano pegou o carro e cruzou 70 quilômetros para curtir com a família aqui em Santa Helena. Eu, esposa, criança, cunhado, cunhada, os filhos deles. Devemos se divertir um pouquinho. Como se fosse um bom gaúcho, vai comer carne. Traveiro, uma linguiçinha, um galeto. Cenas assim se repetem nos oito balneários banhados pelo lago de Itaipu, que tem água de qualidade para o pessoal espantar o calorão de quase 40 graus. Todas as prainhas ficam lotadas. E a partir deste fim de semana, o pessoal do Mais Verão também vai agitar as prainhas. Uma iniciativa dos municípios lindeiros com o apoio da Itaipu. A primeira parada foi em Itaipulândia. Nós montamos hoje, para esse final de semana, a estrutura da bocha de areia regional. É um evento tradicional no nosso município, é uma modalidade de impacto do nosso município. Tem bastante participantes. A gente optou por essa modalidade esse final de semana no Mais Verão. O Mais Verão é uma das opções para aproveitar os dias de folga. Tem gente que acampa, brinca, se for preciso, inventa, joga futebol, anda de barco, jackski. Há quem prefira mesmo o silêncio da pescaria, ou o descanso debaixo de uma bela sombra, ou no colo do pai. Já o negócio da criançada é mesmo a água. Que horas você começou a brincar hoje? Quando a gente chegou, minha mãe botou as coisas ali e eu já fui correndo. Você já correu para a água? Aham. É? E está até agora, só veio para almoçar? Quem está aqui reunido hoje? Cunhado, sobrinho, família toda. Quem ficou responsável pelo churrasco? Eu mesmo. O que saiu hoje aqui? Uma costelinha. E se o senhor colocou essa costela, que horas mais ou menos? Ah, era umas 8 horas da manhã. Está que está derretendo. É uma oportunidade de lazer, né? Das poucas que a gente tem aqui na região, então assim, há muitos anos que a gente frequenta, é um lugar muito agradável, muito limpo, muito organizado. Então a gente se sente muito bem aqui. Você mora em Taipulândia? Sim. Quando o pessoal vem para a prainha? Dormem lá em casa. Aham. E daí eles vêm aqui no dia, comem, vão na água, né? Se divertem. E aí voltam. E aí voltam. Voltam para a sua casa. Isso. Então, fim de semana você sabe que tem gente chegando. Sempre tem visita. Você gosta daqui? Bom, bom mesmo. Ah, e se bater aquela vontade de uma sobremesa a qualquer hora do dia, é só chamar o vendedor de picolé mais próximo. Servente de picolé para homem, para mulher, criançado no geral.